Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia, peço assessoria que abra o painel para que possamos fazer verificação de quórum. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Ricardo Alba. Gostaria de registrar a presença do prefeito de Fraiburgo, Wilson, que nos honra aqui no plenário desta casa. Seja bem-vindo, prefeito. Deputado Bruno Souza, Boa Excelência. Deputado G.C. Lopes. Muito obrigado, deputado. O senhor é muito gentil. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado. O deputado Márcio Machado, por gentileza, registre sua presença para que possamos fazer verificação de quora. O deputado Márcio Machado, por gentileza, registre sua presença, deputado. O deputado Márcio Machado, por gentileza, registre sua presença, deputado. O deputado Márcio Machado, por gentileza, registre sua presença, deputado Márcio Machado, só para registrar a presença também do Alencar, vice-prefeito de Caçador, que nos honra aqui também. Seja bem-vindo, vice-prefeito. Havendo o quórum, passamos à apreciação das matérias pautadas para o dia de hoje. Registo com muita alegria a presença do ex-deputado estadual, líder da bancada do MDB, ex-deputado federal, Ronaldo Benedetti. Seja bem-vindo. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 270.0 2021, autor governo do Estado, institui a política estadual de transição energética justa e o polo de transição energética justa do sul do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências com a emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Presidente. Para discutir com a palavra, deputado Sargento Lima. Presidente, esse projeto, ele tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Finanças e Tributação e pela Comissão de Trabalho. Já é estipulado pelo governo federal, até 2030, essa transição que é estipulada ali, até 2030. E o governo do Estado quer fazer essa transição até 2050, óbvio, tem seus motivos, eu não vou nem discutir quais são, mas são óbvios, são óbvios esses motivos. Ele deveria ter tramitado pela Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, que é a comissão temática, não tramitou por essa comissão. Ele deveria ter tramitado na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, não tramitou. Houve um chamamento da presidência para plenário, para essa votação, e ele regimentalmente não tem nenhum caráter emergencial, ou de urgência, ou de pressa para ser votado. Então, ele deixou de passar nas duas comissões, que são temáticas do assunto. E detalhe, esse projeto estava em vistas comigo, e mesmo com a minha ausência, mesmo não havendo nenhuma situação emergencial para ser colocado, foi chamado para a presidência, para plenário, para ser votado. Os membros da Comissão de Ciência, Economia, Tecnologia, Minas e Energia, não tiveram a oportunidade, deputado Bruno, de apreciá-lo, nem mesmo o de Turismo e Meio Ambiente. Por que está estipulado lá pelo governo federal 2030? Aí fica o recado. Inclusive, para o nosso setor produtivo, o agronegócio, que é tão ovacionado aqui dentro dessa casa, as políticas de energia vão ser cobradas dos mercados internacionais, do exterior. Essas pessoas vão cobrar como Santa Catarina está lidando com as suas situações de energia elétrica. Mesmo estando tramitando nessa casa, é tão importante quanto, que é a abertura da possibilidade da utilização do hidrogênio verde, que já deveria estar sendo explorado aqui no estado de Santa Catarina, projeto ainda de minha autoria para que ele seja explorado. Já nós temos lá no norte do país um único estado que está recebendo milhões e milhões de reais em investimento, que Santa Catarina está deixando de recebê-los. Então, eu gostaria de pedir à vossa excelência, presidente, que não colocasse esse projeto de votação em pauta hoje. Não o colocasse. É necessário que sejam feitas audiências públicas. Não foi dada essa liberdade de fazer nem mesmo audiência pública em relação a isso. Isso diz respeito a cada um dos catarinenses. As políticas internacionais para comprar os nossos produtos, elas vão adotar esse mesmo prazo. Por isso que o prazo do governo federal é 2030 e aqui o governo do estado está querendo conceder até 2050. E isso vai ser cobrado. Tanto se fala de incentivo ao nosso agronegócio, dentre poucos, se nós não estivermos obedecendo essas regras internacionais, nós vamos ser penalizados no mercado exterior, em decorrência de beneficiar uma certa parcela da população catarinense. E, como eu disse, eu sei muito bem por que foi colocado isso aqui em votação hoje. Mas eu gostaria de pedir à vossa excelência que respeitasse ali a temática de cada uma das comissões. Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Turismo e Meio Ambiente, para que a gente pudesse fazer nossas audiências públicas e discutir essa questão carbonífera, presidente. Como eu disse, o governo federal estipulou até 2030. O governo do estado quer julgar isso para 2050. 20 anos é muita coisa, inclusive para corrigir políticas aí, quando nossos produtos começarem a bater lá fora, lá, bater na trava e não ser comprados. Então, eu gostaria de pedir à vossa excelência essa gentileza. Como eu disse, não tem caráter urgente nenhum esse projeto para estar sendo votado hoje. Vossa Excelência, em sua fala, levanta uma questão de ordem que eu gostaria de justificar. Conforme acordo de líderes firmado aqui nesta casa, projetos com três comissões estão aptos para plenar nesta reta final de ano. Como é o caso desta matéria, e atendendo um pedido da bancada do sul do estado de Santa Catarina, nós pautamos a matéria para o dia de hoje. Já passou em três comissões. Senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o deputado Jair Miotto. Senhor presidente, nós acompanhamos esta matéria com muita profundidade, porque é inerente à Comissão de Minas e Energia, e o nosso acompanhamento não foi restrito somente à questão da apreciação do projeto, mas, inclusive, subscrevi, como deputado e também como presidente da comissão, subscrevi as emendas junto com a bancada do sul, e estive com o governador também lá em todos os encaminhamentos para a finalização da questão da ENGE com a Diamante. Então, eu, como presidente, tenho também prestado todo o esforço para que realmente nós possamos aqui em Santa Catarina ter uma transição justa, e esse projeto faz parte de toda essa construção, de diversas audiências, diversas situações que nós construímos. Então, eu impotecar aqui o meu apoio e o nosso voto, meu voto favorável. Para discutir a matéria, com a palavra a deputada Ada Lili Farako de Luca. Senhor presidente, nesse projeto de lei 270 de 2021, tive a honra de ser relatora nomeada pelo deputado Jair Miotto, da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia de Minas e Energia, e onde apresentei o relatório pela aprovação pelo relevante interesse público na medida que institui políticas públicas de transição energética justa e o polo de transição energética justo no sul do estado de Santa Catarina. Destaco que, na noite de ontem, em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou matéria similar, estabelecendo o projeto de transição energética justa no Brasil, programa que prevê o investimento em tecnologias limpas, novos modelos de negócios e políticas públicas integradas do setor carbonífero. Esta casa sai na frente, senhor presidente, criando uma política própria que, dentre outros pontos, institui o polo de transição energética justa do sul, estabelece programas e dá outras diretrizes que garantam essa transição para um modelo energético limpo e renovável, mediante um planejamento que garanta a empregabilidade e a geração de novos empregos. Tenho minhas raízes carvoeiras, me considero uma carvoeira, e sei bem que nosso país ainda depende do carvão, por pouco tempo, mas ainda vai depender do carvão, para a geração de energia e do impacto do setor da economia, principalmente da região sul do nosso estado, onde mais de 20 mil pessoas atuam direta ou indiretamente. Celebro a aprovação dessa matéria, pois o que buscamos é uma transição justa, que, por um lado, preze a sustentabilidade, pensando nas futuras gerações, mas que também traga segurança jurídica para o setor do carvão, que está se reinventando a cada ano que passa. Assim, podemos promover essa mudança de forma responsável, gradual, contemplando outras formas de produção de energia limpa, como a hídrica, a eólica e a solar. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Valdir Cobalchini. Senhor presidente, antes de adentrar ao tema, gostaria de saudar o nosso sempre deputado estadual, o deputado federal, Ronaldo Benedetti, que está aqui exatamente, creio que não seja coincidência, que está aqui e acredito que em função da deliberação dessa matéria em plenário, deputado Ada, e como vossa excelência falou, se a Câmara, se a Câmara dos Deputados aprovou um projeto muito similar, é que interessa muito a Santa Catarina, deputado Minoto, nós sabemos o que representa o carvão para o sul do nosso Estado, e é justo. E é importante, é necessário, que se aprove essa matéria. Aliás, eu quero fazer também justiça ao deputado Valnei, é que não está aqui, deputado Ada, em função do falecimento de um vereador na cidade de Tubarão, e ele se deslocou, e tentaria chegar a tempo aqui da ordem do dia, presidente, exatamente em função deste projeto de lei. Então, eu quero fazer esse registro, porque me recomendou, e eu sei que não é um assunto aqui que seja unanimidade, mas em solidariedade ao sul de Santa Catarina, nossa recomendação, até porque houve a mesma deliberação na Câmara dos Deputados ontem, um plenário muito mais complexo do que nós, que somos catarinenses, e conhecemos bem a região sul do nosso Estado, por conta disso, nós queremos recomendar, então, o nosso voto pela aprovação. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Júlio Garcia. Pois não, presidente, rapidamente, apenas para dizer da importância dessa matéria para a economia do sul catarinense. Não é possível que se faça uma transição de uma matriz energética em curto prazo, por isso o prazo estabelecido no projeto. Até hoje operamos com carvão, Paraná, pouca coisa, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e em Santa Catarina nós não tínhamos um plano de operação para essa matéria-prima, que hoje, do ponto de vista ambiental, não é a mais recomendável, mas ela é necessária. Tivemos recentemente uma crise hídrica e não fosse as termoelétricas, certamente nós teríamos entrado em colapso em todo o Brasil. A iniciativa do governo, em comum acordo e discutido amplamente com a sociedade sul catarinense, ela é louvável, pois agora nós temos um projeto que, como disse, é um projeto de transição. Nós precisamos lutar com a maior urgência possível para fazer a transição energética. É desejável a todos que tenhamos, no menor espaço de tempo possível, energia limpa para todo o país, para todo o planeta. Isso não é possível fazer a curto nem a médio prazo. Daí o projeto prevê toda essa transição estudada de forma técnica. A matéria já tramita nesta Casa desde o dia 21 de setembro. Se a Assembleia Legislativa não fez audiência pública, é preciso destacar que no sul do Estado foram realizadas audiências públicas, e todos no sul, unanimemente, entendemos que, a par de desejarmos ter 100% de energia limpa, não podemos abrir mão do carvão, sob pena de um colapso econômico na região. Vivíamos um drama porque a usina Jorge Lacerda era explorada por uma empresa francesa que, com acordos internacionais, em curto espaço de tempo, precisaria se desfazer dessa planta aqui no sul do Estado de Santa Catarina, mais precisamente em Capivari de Baixo. e vivemos até momentos difíceis, porque não tínhamos a certeza de encontrarmos alguém que pudesse substituir a Engie nessa sua decisão de saída da exploração da usina Jorge Lacerda. e, felizmente, a empresa denominada Diamante assumiu a operação e, evidentemente, que a aprovação desse projeto é fundamental para que essa operação possa ir paulatinamente evoluindo e para que possamos, conforme previsto no projeto, fazer a transição. Por isso, tendo em visto o acordo de líderes para votar essa matéria que já tramitou em três comissões e, como disse, deu entrada na Assembleia no dia 21 de setembro, é que faça um apelo para que nós possamos votar essa matéria tão importante para a economia do sul de Santa Catarina e uma contribuição ao sistema energético nacional. Muito obrigado. Uma palavra, deputado Rodrigo Minotto. Depois eu vou... Concedo a palavra, inicialmente, à deputada Paulinha. Imagine e fique à vontade eu lhe aguardo, deputado. Obrigada pela gentileza. Obrigado, deputada. E eu quero aqui, senhor deputado, como coordenador da Frente de Apoio ao Carvão Mineral e também me somar à bancada do Sul, aos deputados do Sul, nós apresentamos uma emenda substitutiva global. Esse debate, deputado Júlio Garcia, nós já começamos lá no início do ano de 2019 com o setor carbonífero, com as entidades da região, houve um amplo debate e, pela primeira vez, o governo do Estado de Santa Catarina está instituído uma política do carvão, implementando isso para dar mais segurança jurídica àqueles que atuam na área carbonífera. E, sem dúvida nenhuma, para que a economia da nossa região, da região sul do Estado de Santa Catarina, que é uma economia também que prevalece a extração do carvão, é necessário estabelecermos esse plano de transição justa para que tenhamos aí, paulatinamente, a descontinuidade da extração do carvão. A usina Jorge Lacerda foi responsável pelo não apagão que poderia ter ocorrido no nosso país recentemente, porque tem essa capacidade de produção de energia, mesmo que seja na energia do carvão. Eu entendo que o setor carbonífero, que já vem sofrendo muito com a desativação das usinas térmicas antigas e com baixa eficiência, como ocorreu em 2017 e 2018 no Estado do Rio Grande do Sul, quando foram desativadas 538 megawatts, essa ação levou ao desemprego e afetou a economia de cidades, de várias cidades do Estado do Rio Grande do Sul. Nós não queremos passar por isso, nós queremos sim fazer esse processo de transição, que tem aí essa continuidade por prazo limitado. Ontem mesmo, na Câmara Federal, foi aprovado esse projeto, que foi um esforço tanto da deputada Giovanna de Sá, quanto do deputado Ricardo Guidi, e toda a bancada de Santa Catarina também contribuiu para a aprovação desse projeto, como bem citou aqui o deputado Cubalquini, num âmbito muito mais amplo de debate e discussão, na Câmara Federal houve aprovação desse projeto similar. Então, há necessidade, sim, de colocarmos em votação esse projeto e apelar aos colegas deputados que contribuem, colaborem, para que nós possamos ter aprovação desse projeto, dando aí a continuidade da exploração do carvão pelo tempo determinado, mas que nós possamos fazer isso de uma forma segura, não somente na segurança jurídica, mas na segurança das suas atividades, tanto da atividade laboral quanto da atividade empresarial. A palavra do deputado da Paulinha. Eu quero, senhor presidente, muito brevemente, primeiro, saudar todos os meus colegas no plenário, deixar o meu abraço fraterno ao Periguete e os meus amigos do Sindicato dos Mineiros. Sejam bem-vindos aí, meninos. vejo também aqui que participa do plenário nos acompanhando, o vereador Cabelo da cidade de Rio Negrinho, deixando a minha saudação por último ao Ronaldo Benedetti, nosso grande amigo e que tem nas causas do Sul ainda as batidas mais fortes do seu coração. Nós o recebemos com muita alegria nesta tarde. Para discutir pontualmente a matéria, eu quero aqui apenas fazer essa ilustração também. Esse projeto não é uma novidade na casa, ele não chega ontem, bem como disse o deputado Júlio Garcia, ele aportou no nosso parlamento já em julho. E, antes disso, discussões acerca desse tema, muitas e muitas reuniões foram feitas com o governo no sentido de começar a construir alguma tranquilidade no que se chama de transição energética. Eu não acredito que nenhum catarinense hoje, principalmente líderes como o nosso, se afaste do entendimento que, de fato, nós temos uma responsabilidade diferente para com o planeta no que concerne a questões ambientais. Nós protocolamos, senhor presidente, recentemente um projeto nesta casa que discute exatamente a necessidade de urgência, de emergência de questões ambientais e energéticas. Eu imagino que ele deve aprofundar a sua discussão nos primeiros meses do ano vindouro nas comissões. Mas, nesse item específico, nós estamos aqui tratando de algumas questões. Primeiro, a dependência energética que Santa Catarina tem desse modelo. Um número que se se aproxima de pelo menos 20 mil trabalhadores que dependem ainda dessa atividade. E, terceiro, nós não podemos nos ouvidar de que o processo de transição do carvão, ele também conta com investimentos que têm sido promovidos para que esta atividade tenha o menor dano possível, eliminando, o gás carbônico exarado na extração por conta dos investimentos e dos estudos que estão sendo feitos hoje no Sul. Eu penso que este projeto não é um fim em si mesmo. Naturalmente que essa matéria deve continuar sendo discutida e aprofundada, deputado Júlio, mas nós não podemos fechar os olhos para uma situação que trata da realidade fática de catarinenses. É disto que nós estamos falando. Deputada Paulinha, concede uma parte, por favor? Quem pediu? Jair Mioto. Deputado Mioto, claro, querido. Deputada, a V. Exª pontuou muito bem, seriam mais de 20 mil empregos diretos e indiretos que seriam perdidos caso não houvesse essa transição também da própria Engie para a Fran, a Diamante e que também conta com esse projeto de transição para que a gente possa construir essa política justa de transição. E também já existem modelos tecnológicos que permitem reduzir as emissões do processo todo do carvão. Então, a tecnologia também está trabalhando a nosso favor nesse sentido. E se me permite também registrar a presença do vereador Vereador Ineir Cabelo que está aqui conosco hoje de Rio Negrinho, vereador do PSC, que foi o mais votado na cidade, que nos honra aqui com a sua presença. Obrigado, deputado. Por nada, deputado Jemio, eu estou obrigada pela contribuição. Eu acho que, basicamente, os nossos pensamentos se coadunam, se fortalecem e eu encerro aqui a minha manifestação deixando o meu apoio a essa matéria, acolhendo em nossos corações as demandas que nascem com tanta justeza do sul do nosso Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Nós temos inscritos ainda para discutir a matéria deputado Padre Pedro Baldeceira, deputado José Milton, chefe, deputado Ivan Nats e deputado Milton Alves. Com a palavra, deputado Padre Pedro Baldeceira. Senhor presidente, deputadas, deputados, o PL 270 institui a política estadual de transição energética justa e o polo de transição energética justa do sul do Estado de Santa Catarina e que estabelece aí outras providências. Eu busquei me aprofundar um pouco neste projeto diante também da preocupação que eu tenho com relação ao nosso planeta. E esse PL, ele não contempla a realidade de Santa Catarina no que tange o cenário das energias renováveis. É um projeto, no meu modo de ver, amplo, muito vazio, que nem mesmo responde à sua própria emenda. Qual é o modelo de transição energética? Quais serão as energias adotadas nessa transição? É a pergunta que fica por detrás deste projeto de lei. Ele não aborda, ao mesmo tempo, o descomissionamento do complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Ele não aborda que ele é consumidor de 97% do carvão em Santa Catarina e responsável pelos passivos ambientais na região carbonífera do sul do Estado. se vamos manter o carvão por mais tempo, a conta com toda a certeza ela virá. Ela já está acontecendo, está ali. E se nós permanecermos até a mesma relação, a conta vai aumentar. o aumento das mudanças climáticas é o debate mundial que hoje nós fazemos. É o debate mundial, não é nem do sul do Estado, não é local, é o debate mundial o aquecimento global. O oceano cada vez mais ácido, prejuízos enormes para a pesca, a maricultura, o turismo, com todos os desdobramentos que a gente aqui possa imaginar diretamente ou indiretamente, socioeconômicos, ambientais. Dizia o ex-ministro do petróleo da Arábia Saudita, a idade da pedra chegou ao fim não porque faltasse pedras. A era do carvão chegará ao fim não por falta de carvão. O que nós temos que fazer e adotar são medidas urgentes de energias renováveis. É isso que nós temos que avançar no nosso planeta, no nosso mundo. Deus nos dá de graça a energia solar, a eólica e nós continuamos ainda na exploração do carvão para produzir energia. É uma contradição. Eu entendo, compreendo a questão econômica, tem empregos por detrás disto, nós temos que buscar alternativas para gerar renda, gerar emprego e fazer menos mal ao meio ambiente que, infelizmente, está minguando, está pedindo clemência. Então, é nesse sentido o meu posicionamento diante deste projeto de lei. Eu não tenho como votar a favor de um projeto que é muito vazio, amplo e ele não dá respostas de fato a que ele está propondo. Obrigado, senhor presidente. Pode escutar a matéria com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, já ouvi aqui o depoimento de várias lideranças, todos muito justos, muito corretos, com argumentos muito válidos e há algum tempo que nós já aguardávamos a criação por parte do governo do Estado de uma política de Estado na área energética e também carbonífera. E todas as palavras aqui são verdadeiras. Na geração de emprego, é uma quantidade grande de emprego de famílias que dependem na produção de carvão ainda no sul do Estado. Mas esse programa pela primeira vez chama-se Justa porque a ideia é já estar sendo feito um trabalho aliado à tecnologia para gradativamente havendo uma migração através de estudo da tecnologia primeiro diminuir o impacto de poluição do produto segundo criar alternativas de uso do carvão para outras funções na sociedade sempre buscando a questão da sustentabilidade. O governo do Estado pela primeira vez na história debate com lideranças do sul do Estado debate com o setor empresarial com trabalhadores e cria uma política de Estado que tem um tempo para começar e um tempo para terminar e viabiliza também a produção de energia que estivemos agora saindo de um período de estiagem e sem a usina Jorge Lacerda deputado Silvio não só o sul do Estado mas parte do Rio Grande do Sul também teria limitação de energia então é algo que precisa ser trabalhado e pela primeira vez na história o governo cria um projeto um projeto que está alinhado com as metas da COP26 um projeto que tem um programa de transição sustentável de toda a cadeia produtiva não apenas da usina Jorge Lacerda um projeto que tem também um programa junto a ele quem leu o projeto sabe tem um projeto de recuperação ambiental atrelado a este projeto de lei por isso dado a importância social econômica e ambiental de construirmos nos próximos anos uma transição sustentável da cadeia produtiva do carvão mineral no sul do Estado é que nós queremos aqui pedir o apoio e o voto de cada deputado de cada deputada a esse projeto para que possamos implementar políticas públicas que vão ao encontro do interesse da sustentabilidade da economia e também da segurança energética de Santa Catarina e também do Brasil obrigado senhor presidente deputado Felipe gostaria de me inscrever com a palavra deputado Ivan Nats senhor senhor presidente senhores deputados tem coisas que não tem o que fazer a gente chega às vezes uma situação que entre o ideal e o que a gente gostaria e o que dá para fazer não tem o que fazer é o caso da produção da energia elétrica através do carvão no Brasil tanto eu quanto o governador Carlos Moisés nós participamos aí o deputado também deputado Fabiano nós participamos da COP26 e o tema central dos debates era a produção de energia elétrica através do carvão o mundo todo discute isso então a gente sabe que a matriz energética do carvão é altamente contaminante que é algo que precisa efetivamente de uma solução mas solução não há não de curto prazo o as pesquisas que se faz em termos de produção eólica por exemplo de energia eólica em Santa Catarina elas elas colhem um resultado extremamente desagradável a gente não consegue produzir energia elétrica e Santa Catarina pela produção eólica e as nossas hidrelétricas elas também sofrem com a crise hídrica a maior dos últimos 91 anos então segundo pesquisas nós precisaríamos nós precisaríamos desativar 3 mil usinas hidrelétricas usinas termoelétricas existentes no mundo até 2030 para reduzir 15% da produção de CO2 na atmosfera 3 mil unidades no mundo inteiro para reduzir menos de 30% da produção de CO2 na atmosfera que é o compromisso que o governo do estado o governo brasileiro firmaram na COP26 mas se a gente não tem uma produção de energia através das hidrelétricas diante da crise que a gente vive se uma a usina o complexo de capivari de baixo colocou no ano passado 875 milhões de megawatts na rede de energia elétrica do Brasil 875 megawatts por ano então essa é uma energia que faz falta para o Brasil então não tem o que fazer não tem o que fazer o funcionamento da usina de carvão ainda que extremamente prejudicial ao meio ambiente ele contribui para a produção para a manutenção por exemplo por exemplo dos nossos reservatórios de água em torno de 6% segundo pesquisas da Universidade Federal de Santa Catarina então a usina funcionando ela deixa 5,5% de água dentro dos nossos reservatórios isso então funciona como uma perspectiva de reserva se a gente precisa mais de energia a gente tem mais 5% dentro dos reservatórios para produzir energia importante senhores deputados se por um lado nós temos uma opa passiva ambiental do Brasil na região do Rio Araranguá e na região do Rio Tubarão uma opa passiva ambiental é 10 vezes maior do que Brumadinho não há um manancial de água no Rio Tubarão ou no Rio Araranguá que não esteja contaminado nenhum porque a extração do carvão é o maior passivo ambiental do Brasil o Brasil não tem como corrigir o passivo ambiental dessa produção mas infelizmente não se tem o que fazer não há o que fazer então não se tem como desativar ou desincentivar ou criar uma política pública da proibição da produção de energia através do carvão em Santa Catarina de sorte que não tendo o que fazer vamos ter que aguardar um tempo mais como disse aqui o deputado Júlio Garcia na expectativa de uma outra alternativa que possa nascer nesses próximos 20 anos para substituir os 875 megawatts que produz o complexo de capivari de baixo então senhoras a posição nossa é de aprovação da matéria com a palavra o deputado Milton Albus senhor presidente senhoras deputados senhoras deputadas eu quero só justificar a posição nossa toda do PSD de votar favorável e votar hoje essa matéria nós quando essa matéria entrou na casa e como presidente da CCJ eu tive a preocupação de me interar do projeto e esse projeto foi amplamente debatido provocamos junto com o deputado Júlio Garcia reuniões com empresários do setor com pessoal do sul do estado e aí vem uma coisa muito importante a gente fala e a gente cobra sobre as questões ambientais o mundo está preocupado com isso e o grande desafio da humanidade senhor presidente é compatibilizar a vida das pessoas com a agressão sistêmica do meio ambiente que aconteceu ao longo dos séculos eu viajo o mundo há muitas décadas há mais de 30 anos eu vou para a China para a Ásia como um todo eu vi aquilo lá verde senhor presidente vi aquilo lá limpo com rios com vida e eles acabaram com tudo não tem mais rio os lugares que você tinha aqueles rios enormes as florestas e a geração de energia tudo a base de combustível fóssil agora você vê a China só dando um exemplo mas a Europa é assim os Estados Unidos é assim agora eles estão de mês em mês de semana em semana parando setores produtivos simplesmente fecham mandam parar de produzir porque a poluição está em índices insustentáveis por isso os acordos para a redução da emissão e os cuidados do meio ambiente que nós devemos ter agora nós catarinenses e brasileiros somos ainda a reserva ambiental do mundo porque nós aqui não degradamos todos os nossos rios ah temos problemas temos Santa Catarina produz e todo dia se licencia mais geração de energia hidráulica mais geração de energia eólica e quando chega um projeto nessa casa que visa exatamente ter uma porta de saída para uma população para uma região que teve a sua matriz econômica vinculada à geração de carvão deputado Júlio Garcia a extração do carvão a gente não pode achar isso uma coisa ruim a gente tem que é que votar a gente tem que é que tirar isso da frente porque nós estamos abrindo uma perspectiva de uma porta de saída para nós também catarinenses podermos eliminar ao longo das próximas décadas o passivo ambiental do carvão mas ao mesmo tempo permitir que a vida das pessoas que vivem no sul do estado possa continuar nós não temos o direito de fazer isso com o cidadão tirar o que ele tem sem oferecer uma porta de saída por isso que hoje deputado Júlio deputados do sul que fizeram acompanharam isso com muita responsabilidade deputada Ada e tem a nossa solidariedade tem o nosso respeito e tem o nosso voto de apoio para que Santa Catarina continue sendo esse estado equilibrado preocupado com o meio ambiente sim mas principalmente preocupado com a qualidade de vida do nosso cidadão catarinense e se nós simplesmente fecharmos a Jorge Lacerda e interrompermos a extração do carvão nós vamos criar um outro problema e não resolver o problema que nós temos muito obrigado senhor presidente para discutir a matéria com a palavra do deputado Felipe Estevam nós certamente caminhamos para o futuro com a mente do futuro a gente sabe que a energia limpa e sustentável é o nosso sonho que desejamos e para isso nós caminhamos mas falando um pouquinho da realidade local sou morador ali da região Laguna Tubarão Capivari e eu baixei a mina com os mineradores conheço toda a indústria carvoíra pelo menos tem um vislumbre e acompanhei bem de perto então conheço os inúmeros trabalhadores dessa indústria tive o prazer de baixar a mina ali em Lauro Miller nosso amigo Grilo deputado Júlio Garcia fomos lá nas profundezas da mina vi toda aquela cadeia produtiva como funciona ou seja uma indústria que fomenta poderosamente aquela economia a economia da região e agora quando cai para Capivari são 20 mil empregos então são inúmeras famílias que estão apreensivas desesperadas preocupadas então essa transição eu manifesto aqui o meu voto de apoio em respeito a essas famílias eu conheço praticamente toda a mola propulsora da economia da nossa região vem dessa indústria carvoeira vem do terminal termoelétrico Jorge Lacerda então nós estamos preocupados eu vejo todos os dias aonde eu vou nos municípios ali da região circunvizinhos Felipe luta pela Jorge Lacerda é uma das fontes da economia da nossa região nosso sul com atraso da BR-101 ficou um pouco parado no tempo então é fundamental que essa transição ela seja pensada programada e projetada hoje seria um golpe no sul nós empobreceríamos então manifesto aqui o meu apoio o projeto de lei acho louvável pelas famílias do povo de Capivari do povo de Criciúma do nosso sulista que está preocupado com a nossa economia e sabe do impacto que essa toda essa indústria carvoeira é para a nossa região não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por maioria consulto senhores líderes se podemos discutir e votarmos dois projetos desta pauta projeto de lei complementar 9.5 2021 autor tribunal de justiça do estado transforma os cargos de oficial da infância e juventude e comissários da infância e juventude do quadro de pessoal do poder judiciário do estado de santa catarina altera atribuições e adota outras providências e pl451.2 autor governo do estado autoriza o poder executivo a formalizar aditivo ao contrato de refinanciamento de dívidas assinado ao amparo da lei federal 9.496 de 1997 e da medida provisória federal 2.192 de 2001 e estabelece outras providências alguma objeção não havendo esta presidência coloca em discussão projeto de lei complementar 9.5 2021 autor tribunal de justiça do estado transforma os cargos de oficial da infância e juventude e comissários da infância e juventude do quadro de pessoal do poder judiciário do estado de santa catarina altera atribuições e adota outras providências pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça finança e tributação trabalho administração e serviço público em discussão senhor presidente a palavra deputado Ricardo Alba TC rápidas considerações acerca desse importante projeto que veio pelas mãos do poder judiciário é um projeto do tribunal de justiça aprovado em todas as comissões da casa CCJ finanças trabalho e é um projeto que ele unifica as carreiras dos oficiais da infância e da juventude dos oficiais de justiça avaliadores para entregar uma justiça cada vez mais célere mais rápida mais eficaz incorporando aproximadamente mais 180 oficiais de justiça da infância a cumprirem todos os atos jurisdicionais todos os dias em todas as cidades e em todas as comarcas do estado de Santa Catarina é um importante projeto aprovado também pelas associações e sindicatos representativos de ambas as categorias e que encontrou eco no tribunal de justiça tanto que vem daquele poder para este poder para que a gente faça uma justiça cada vez mais célere ao jurisdicionado então peço aprovação dos colegas como todos sabem eu também sou oficial de justiça dez anos cumprindo atos judiciais nas ruas sei da importância do oficial de justiça para a execução da justiça e do oficial da infância e da juventude que cumprem atos similares e que poderão agora em sintonia cumprir os mesmos atos nas mesmas cidades fazendo a justiça catarinense que é uma das melhores justiças do país cada vez mais célere e cada vez mais presente para cada cidadão catarinense então nesse sentido eu peço a colaboração e o voto favorável dos colegas deputados não vendo mais quem queira discutir peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto PSD vota 1 senhor presidente PSD encaminha voto 1 MDB encaminha voto 1 se prático não é do que eu mais gosto mas é não é eu fiquei sabendo que e se eu fui na reunião eu acordei com com uma com a votação eu estou por exemplo consulto senhores deputados senhoras deputadas se todos exerceram seu direito de voto cerrada a votação com o resultado 33 voto sim um voto não uma abstenção está aprovada em primeiro turno discussão e votação do projeto de lei 451.2 senhoras e senhores deputados votei contra hoje de manhã na comissão de finanças e lá eu usei a justificativa de que tivemos realmente pouquíssimo tempo para avaliar até me parece ser um projeto que é quase protocolar mas eu queria ler eu queria ter tempo para ler e aí então fui surpreendido com uma fala de um deputado que disse que quem foi na reunião de líderes concordou com a tramitação eu fiquei muito surpreso com isso porque eu fui na reunião de líderes porque eu sou líder apesar de ser meu partido ter só um eu fui na reunião de líderes porque eu sou líder e não porque eu concordei com a tramitação em todos esses projetos então eu voto não e assim como votarei não em diversos projetos em que eu discordo tanto da tramitação e outros que discordam do mérito também então quero deixar aqui registrado meu voto não e o motivo de por que estou votando como eu falei é um projeto 350 mais 350 páginas projeto delicado um projeto que eu gostaria de tempo para analisar e avaliar e eu tenho muitas dúvidas se essa casa conseguiu realmente avaliar o projeto muito obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem deputada Marlene Fengler eu só queria registrar aqui a presença do nosso prefeito de São Miguel do Oeste prefeito Wilson Trevisan seja muito bem vindo também a nossa prefeita Leane de Arabotã que eu acho que já saiu mas sejam muito bem vindos a essa casa pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Sérgio Mota quero também registrar a presença do nobre vereador Moacir lá de Caçador do DEM seja bem vindo vereador guerreiro muito obrigado senhor presidente pela ordem deputado Zé Milton chefe aproveitar aproveitar aqui a deixa dos colegas também para registrar a presença nessa casa do vereador e atualmente secretário de educação de Criciúma o Miri D'Agostin que está aqui também acompanhando o prefeito Clésio Salvaro tratando de assuntos de interesse daquele município da mesma forma também o prefeito de Arroio do Silva Evandro Scaini que também acompanha esta sessão sejam todos bem vindos não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por maioria esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 4 minutos está encerrada a presente sessão havendo coro regimental e sob a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão extraordinária discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 9.5 2021 autor Tribunal de Justiça do Estado transforma os cargos de oficial da infância e juventude e comissários da infância e juventude do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina altera atribuições e adota outras providências pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça comissão de Finanças e Tributação e comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público em discussão não havendo quem queira discutir em votação peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto e aí foi no médio Como vota a deputada Paulinha. Doutor Vicente, que era o preso. Como vota a vossa excelência. Doutor Vicente, que era o preso. Além da exigência presencial, seria feita a ordem do dia normal. Há de se haver também um regramento, devido ao número de projetos que estão em tramitação, de uma antecedência humana, uma antecedência viável, de conhecimento para todos os 40 deputados, do que vai ser colocado para avaliação extrapauta. Tem-se falado muito de acordo de líderes, e para se colocar extrapauta é a concordância dos líderes. Então, os líderes que concordam, eles têm conhecimento do que vai ser colocado, mas nem todos os deputados são líderes. Portanto, que pelo menos com uma hora de antecedência da ordem do dia, ou seja, 14 horas, todos nós, deputados, tenhamos condições de saber o que vai ser colocado... Mais um minuto, deputados. Vai ser colocado extrapauta na sessão para a gente saber se tem condição ou não. O deputado Bruno acabou de citar um projeto com inúmeros artigos, que foi votado exclusivamente na Comissão de Finanças, ou seja, não passou por todo mundo, de refinanciamento para o Estado. Um projeto complexo. Por isso, eu peço de V. Exª, que é o presidente da Casa, pelo menos às 14 horas, todos os deputados... Esse é o meu requerimento, o meu requerimento verbal, para que todos os deputados, às 14 horas, tenham condições de saber tudo o que pode ser colocado ou não extrapauta, já que serão os líderes que vão concordar, que pode ser votado ou não, avaliado ou não, discutido ou não. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Bruno. Eu quero corroborar com a fala do deputado João Aminho, porque, que pese eu ser líder também, eu não sabia quais projetos que iriam entrar a extrapauta. Então, se for possível atender esse requerimento do deputado, como também um ato de cordialidade e gentileza com os outros deputados, e todos nós aqui que estamos votando, pudermos enviar com uma hora de antecedência, seria muito produtivo. Acredito que nós poderíamos atender melhor com a nossa obrigação de bem votar para o povo catarinense. Obrigado. Tendo em vista o acúmulo de matérias que estão sendo pautadas nesta reta final de ano, vou atender o requerimento de vossas excelências e faremos o possível para comunicá-los com uma hora de antecedência. Senhor presidente. Eu falei 14 horas, presidente, se o senhor me permite, Paulinho, 14 horas na terça e quarta, 9 horas na quinta-feira. Na semana que vem, eu quero comunicar vossas excelências, conforme acordo de líder, também firmado hoje pela manhã, a ordem do dia de terça e de quarta terá início às 14 horas. Ok? Os gabinetes serão comunicados, mas já fica o aviso. Senhor presidente, como eu sou uma pessoa sem partido, sem líder, sem nada, sem teto, eu queria só pedir à vossa excelência a gentileza de mandar o comunicado para o nosso gabinete, também das decisões de votação, conforme acordado hoje aqui. Obrigada. Comunicaremos à vossa excelência também, deputada. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 10 minutos. Está encerrada a presente sessão. Havendo corregimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária em votação. Redação final do projeto de lei complementar 9.5.2021, autor, Tribunal de Justiça do Estado, transforma os cargos de oficial da infância e juventude e comissários da infância e juventude do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, altera atribuições e adota outras providências. Deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 451.2.2021, autor, Governo do Estado, autoriza o Poder Executivo a formalizar aditivo ao contrato de refinanciamento de dívida assinado ao amparo da Lei Federal 9.496, de 1997 e da medida provisória Federal 2.192, de 2001 e estabelece outras providências. Deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 270.0.2021, autor, Governo do Estado, institui a política estadual de transição energética justa e o polo de transição energética justa do sul do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. Deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções, moção 1136, autor, deputado Vonney Weber, cumprimentando diversos policiais militares de Braço do Norte por salvarem uma vítima de tentativa de suicídio em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1137, autor, deputada Paulinha, apelando ao Presidente da República que reveja seu posicionamento referente ao corte orçamentário de quase 40 milhões das obras e duplicação da BR-470 e da BR-163. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1138, autor, deputado José Lopes, cumprimentando o bombeiro militar Leandro Bittencourt Matos por ter salvo a vida de um recém-nascido em ocorrência registrada no município de Papanduva. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1139, autor, deputado José Lopes, cumprimentando o Presidente da República por ter vencido a enquete pública da personalidade do ano de 2021 da revista Time. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1140, autor, deputado Coronel Mousselin, cumprimentando os bombeiros comunitários da Federação Comunitária Catarinense de Bombeiros pelos excelentes serviços prestados. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1141, autor, deputado Coronel Mousselin, cumprimentando o Instituto Geral de Perícia de Santa Catarina pelos excelentes serviços prestados. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1142, autor, deputado Coronel Mousselin, cumprimentando o Ministério Público de Santa Catarina pelos serviços prestados, contribuindo para a efetividade do sistema de justiça catarinense. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1143, autor, deputado Coronel Mousselin, cumprimentando a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa de Santa Catarina pelos serviços prestados, promovendo a segurança no sistema prisional e sócio-educativo catarinense. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1144, autor, deputado Coronel Mousselin, cumprimentando a Polícia Civil de Santa Catarina pelos serviços prestados para a segurança de todas as pessoas do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1145, autor, deputado Sargento Lima, manifestando a família de Eduardo Cordeiro da Rocha, em memória, pelo seu ato de heroísmo, ao salvar duas crianças que se afogavam em um rio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1146, autor, deputada Paulinha, cumprimentando os artistas da Banda das Aranhas e Camerata Florianópolis pelo recebimento da premiação Disco de Ouro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1147, autor, deputada Paulinha, cumprimentando o professor Waldir Sequinel Filho pela reeleição como reitor da Univale e presidente da Fundação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1148, autor, deputada Paulinha, cumprimentando o terceiro batalhão da Polícia Militar pelos seus 61 anos de fundação e pela atuação exemplar no município de Canoinhas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1149, autor, deputada Paulinha, cumprimentando a empresa Pizzaria Forneros. Pelo recebimento do prêmio destaque empresarial de Máfora. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1150, autor, deputado Jace Lopes, cumprimentando o terceiro sargento da Polícia Militar, Vigard Staronsky, pelos seus 40 anos de efetivo serviço em prol da segurança do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1151, autor, deputado da Luciane Carminati, manifestando o governador de Estado e o secretário de Estado da Educação, contrariedade ao fechamento do sexto ano do ensino fundamental da Escola de Educação Básica Romildo Xepanik, do município de Xancherê, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1152, autor, deputado da Luciane Carminati, manifestando apoio à manutenção dos paralelipípedos do entorno da Praça 15, de novembro, no setor leste, em Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1154, autor, deputado Padre Pedro Baldeceira, apelando ao presidente do Senado e aos parlamentares da bancada catarinense no Senado, por apoio à aprovação da PEC 69 de 2019, que institui a economia solidária entre os princípios da ordem econômica, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por maioria. Requerimentos. Requerimento 2141, autor, deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário do Estado da Fazenda informações acerca do demonstrativo para apuração mensal do ressarcimento da restituição e complementação do ICMS, substituição tributária, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 2140 e 2142 a 2147. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 2376 a 2379. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Presidente, tem indicação que eu gostaria de votar contrário e o senhor passou. Qual a indicação, deputado? Seria a indicação 2378.5, 2021. É que está sendo só feito o encaminhamento, não estão sendo votadas as indicações, deputados. É só encaminhamento. Nós votamos só moções e requerimentos. Então, só deixar minha manifestação contrária. Manifestação contrária será registrada em ata. Presidente, da mesma forma, quero deixar minha manifestação registrada em ata contrária a essa indicação, por mais que nós não votemos em indicações, gostaria de deixar minha manifestação registrada na ata do dia. Presidente, que conste em ata também a minha manifestação contrária. Perfeitamente, manifestação contrária da deputada. A minha também, senhor presidente. Sargento Lima, Ivan Nats. Ok. Passamos às explicações pessoais. Não temos nenhum orador escrito na sessão de hoje. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. E aí E aí E